Bem pessoal, foi conduzido aqui para a central de flagrantes da cidade de Floriano Aline Silva de Almeida A Aline, ela está sendo acusada aí de ter participação Em uma tentativa de homicídio que aconteceu na cidade de Nazaré Nós chegamos até a produzir aí a matéria Quando aconteceu o ocorrido, há pouco mais aí de um mês atrás Esse ocorrido aconteceu na cidade de Nazaré Uns jovens ali que trabalhavam vendendo roupa na cidade São oriundos do estado da Bahia Estavam ali numa festa e acabaram se envolvendo ali em uma confusão Que outros jovens da cidade de Nazaré procuraram ali esse rapaz que estava no hotel E aí chegaram lá, quebraram o veículo e desferiram várias facadas desse jovem Ele chegou ao hospital Tiberio Nunes, estado muito grave, mas sobreviveu Aí se deu a investigação para que viesse aí ser expedido aí o mandato de prisão para Aline Aline agora se encontra aqui na central de flagrantes da cidade de Floriano E aí ela vai ficar aí à disposição da justiça para aí a audiência de custódia E assim o juiz vai dizer se ela será mantida presa no sistema aí de prisão feminino do estado do Piauí Ou se ela vai ser liberada Vamos acompanhar todo o caso aí, como será conduzida essa situação A gente chegou a acompanhar aí o momento que ela chega na central de flagrantes Tentando conversar com ela ali, mas ela não quis falar nada sobre o caso Só acaba de chegar aqui na delegacia Aline Silva de Almeida Aline tem alguma coisa para falar da sua prisão Ela chega aí, é de cabeça baixa, mas não quer falar nada Mas ela foi presa de tentativa de homicídio na cidade de Nazaré do Piauí E aí